Fala, galera! Tudo bom com vocês? Tudo certinho? Eu espero que sim, porque do lado aqui tá tudo ótimo. E hoje eu vou trazer vocês pra fazer marmita junto comigo. Eu costumo fazer as quentinhas, né? Assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, assim. Pra gente ir comendo durante a semana, porque fica bem mais fácil, né? Quem aí tem neném, trabalha e faz tudo ao mesmo tempo, sabe como é que é difícil pra caramba. E então aí eu fui no mercado agora e eu encontrei peito de frango por... Quanto a gente pagou? Oi? Oi, gente, menos de nove reais. Aí a gente comprou peito de frango, ainda tem um pouco de brócolis aqui. E tem arroz, feijão, aí eu vou fazer algumas marmitas e vou ver mais ou menos quanto a gente gastou pra contar pra vocês. Porque eu acho que vale muito a pena e economiza muito fazer isso. Economiza tempo, dinheiro... E sem contar, gente, que assim, vocês sujam a panela uma vez só, né, amor? A gente tem o mix que... Deixa eu mostrar pra vocês. Esse negócio aqui, ó. Gente, esse rosto no meu braço é... Faz os exames, tá? Pelo amor de Deus. Esse negócio aqui. Aí a gente tritura o alho, tritura os legumes, tritura os verduras e fica tudo muito mais fácil. Então vamos lá acompanhar comigo. Então, gente, o primeiro passo vai ser preparar o frango, que eu vou fazer na panela de pressão desfiado. E com ele eu vou fazer as panquecas, né? Tô pensando em fazer também um pouco de estrogonofe. Mas ainda tô decidindo. Aí eu deixei aqui separado o manteiga, o alho, o creme de leite, a tapioca, o urso, que eu vou fazer panqueca. E o... Só que o que acontece? Eu só tenho uma panela de pressão. Então, enquanto eu tô fazendo feijão, porque o Léo gosta muito de feijão, Eu vou fazendo as massas das panquecas. Aí depois eu faço frango. Daí, gente, pra fazer a nossa massa da tapioca, eu vou usar aqui, ó. 100 ml de leite. 100 ml de leite. Dois ovos. Dois ovos. E três colheres de tapioca. Aí agora é só bater. Usando aqui o mix mesmo. A gente bate. Eu acho... Eu uso o mix, porque eu acho mais fácil usar ele do que ficar sujando o liquidificador. Aí você também tem a opção de colocar sal ou não, né? Eu não coloco. Pronto. Feito isso, a gente vai agora pra frigideira. Eu não uso óleo, mas eu conheço várias pessoas que usam, entendeu? Aí eu só coloco aqui a frigideira, ligo e dá tudo certo. Então, gente, ó. Coloco aqui a frigideira no fogo. Deixa ela ficar bem quentinha. Quando ela fica bem quente, eu só jogo a nossa mistura. Eu não passo... Como que é o nome? Eu não passo manteiga nem nada disso, ó. Essa quantidade aqui dá pra eu fazer duas. Porque a minha frigideira é grande. Aí eu só jogo. Aí eu vou fazendo assim. Se você colocar mais tapioca, né? Fica mais grossa, mas eu não... Não quero colocar tanta goma. Eu gosto mais... Acho mais saudável, né? Fazer sem tanta coisa. Só fico mexendo assim. Enquanto ela vai ficando durinha. Agora a gente só precisa tirar ela daqui e botar no prato. Eu não viro esse lado aqui porque eu recheio o outro lado, né? E ainda vai no forno pra... Né? No micro-ondas e tudo mais. Mas, olha, não fica... Cru não, tá? Mas você também pode virar o outro lado. Eu não viro porque eu acho que fica muito crocante. Tipo, muito biscoito. Então, galera. Pra fazer o arroz agora, eu vou fazer o quê? Pegar o meu brócolis. Vou colocar no triturador. Que eu uso esse daqui, ó. Que vem junto com mix. Mas você pode não fazer. Pode picar e tudo mais. Eu faço com o triturador. Porque eu tenho triturador aqui. E eu acho... Mais fácil. Aí eu lavei o arroz. Tá secando já, ó. Eu coloco... Eu gosto muito de brócolis. Gente, muito, muito mesmo. Aí eu coloco bastante, tipo, meio a meio, sabe? Aí eu coloco aqui no meio. E trituro tudo. Pra refogar, eu jogo o arroz. E o brócolis. Então, galera. Aí agora eu vou fazer o frango. Pra gente fazer o recheio da nossa panqueca, né? Só que como o meu feijão ainda não ficou pronto. Que essa panela tava uó. Eu resolvi fazer no mix também. Aí fica tipo uma carne moída de frango, né? Um frango moído. Mas fica sensacional. Maravilhoso. Eu só pego ele, coloco aí no mix. E junto, gente, eu coloco um pouco de... Sal. E páprica. Aí vocês colocam o que vocês quiserem. Pode colocar orégano, cebola, tomate. O que vocês quiserem mesmo. Porque... É o tempero é gosto, né? O importante é que tenha sal. O resto a gente adiciona pro gosto mesmo, né? A páprica eu acho que fica sensacional. Porque dá uma corzinha. E... Ai, mochinho bom. Eu gosto pra caramba. Então acho que valeu muito a pena. Aí depois que eu coloco os temperos que eu quero, eu trituro de novo. E pronto. Aí, gente, ó. Na panela, eu já pego aqui um pouco de alho. Coloco com um pouquinho de manteiga. E pra refogar esse molhinho aqui. Eu uso... Manteiga porque... Ai, gente, é pior. Se eu uso manteiga mesmo, não tem um porquê não, tá? Eu sei que todo mundo fala que isso é plástico e aquilo. Vou tentar mudar esse hábito aí. Aí a gente vai dar uma refogadinha assim, ó. O arroz já tá ali quase pronto. Não, não tô quase pronta. O feijão segue aqui, que tá... Essa panela tá uó. Por isso eu decidi fazer o... O meu frango triturado aqui no mix. E é o que eu mais uso na cozinha, esse mix e esse processador, gente. Aqui, ó. O alho douradinho. A gente joga o nosso frango com a páprica. E com o sal. Gente, geralmente eu costumo colocar cebola. Tomate e essas coisas. Mas não tinha aqui em casa. E eu tô fazendo mesmo com as coisas que isso, né? Já tem aqui porque eu encontrei o frango lá no mercado na promoção. Aí o Leão entrou rapidinho pra comprar. A gente tá irritando, mas vai ficar tão gostoso quanto a páprica e o alho super funcionam. Aí eu vou refogando aqui, refogando e refogando. Até ele ficar com a aparência bem bonitinha. Pra gente poder rechear nossa... Até a pioca, né? Ó. Quase pronto. Coloquei aqui um pouquinho de orégano. Que eu adoro. E agora eu vou colocar um pouquinho de massa de tomate. Na verdade é molho pronto, né, gente? Eu gosto de fazer. Mas vai o pronto mesmo dessa vez. Pra ficar molhadinho na nossa crepe, ó. Que é o arroz ali, ó. E agora secou. Vou desligar. Aí eu vou deixar esse daqui e feijão um pouquinho. Pra gente montar nossa crepe e oca. E o feijão segue ali. Gente, eu decidi fazer aqui agora, né? Como falei pra vocês, o estrobonó. E eu fiz no mesmo esquema, gente. Triturei o frango. Ele fica com os pedacinhos assim, ó. Fiz no mesmo esquema do franguinho da tapioca. Do franguinho da crepe e oca. Só que eu vou botar o creme de leite. Não, vou botar mostarda, manteiga. Não é bem estrobonó. Então, não sei o que que é. Mas eu tô tentando evitar colocar, tipo, muito... Ah, eu não sei o nome, se é conservante ou o que... Não é conservante. Mas é em... Fui matado, essas coisas industrializadas. De tempero e tudo mais. Eu tô tentando não colocar tanto. Porque eu tô com crise do estômago. Por isso que eu fiquei jateada de... Gente, mas o tomate tava, tipo, nove reais. Nove reais o tomate. Então, eu comprei dois reais o molho de tomate. Pra poder fazer a comida. Aí, agora, só esperar aqui ficar prontinho. Aí, desligar e já dar o creme de leite. Vai ficar... Hum, sem estrogonofe. Aí, agora, ó. Eu fiz uma virando os dois lados. Pra vocês verem, olha. Assim. E ficou assim. E a outra que eu não virei, lembra? Aí, o que que eu faço? Eu só coloco aqui. Coloco... A minha proteína. Vocês podem fazer de queijo presunto. Como vocês quiserem. Eu não coloco pouco. Eu coloco bastante. Porque o Léo, ele gosta de muita proteína. Aí, eu só fecho assim. Bonitinha. Fecho assim. Fecho assim. E coloco... Queijo. Por cima. Eu ralo o queijo assim por cima. Mas, quando já está lá na... Quando já está lá na baciazinha, né? Quando já está na... Na marmita. Vamos agora montar exatamente tudo, gente. Ó. Panqueca pronta. Essa daqui eu vou fazer daqui a pouco. Só para mostrar para vocês o que que eu faço para começar a minha montagem. Eu separo aqui as vasilhinhas. Essas daqui eu vou fazer de arroz... Essa daqui eu vou fazer de arroz e feijão e a panqueca. Ah, do Leona, eu vou fazer com arroz, feijão e panqueca. A minha eu vou fazer só com... Acho que só com a panqueca. Estou pensando ainda. Mas vou montar aqui arroz, feijão e panqueca, as duas. Para poder vocês terem uma noção boa. Eu vou começar colocando feijão, né? Que é um dilema feijão, né? Muitos falam que é por cima. Outros falam que é por baixo. Mas, aqui a gente coloca por baixo. A do Léo, ele gosta de mais feijão, né? Então, vamos colocar mais feijão na dele. A gente começa com o feijão. Depois do feijão, eu vou colocar o brócolis com arroz. Na verdade, arroz com brócolis ou meio a meio. Eu... Ai, gente, sério. Eu sou apaixonada por arroz com brócolis. A gente faz isso toda semana aqui em casa, gente. Sério. E dá muito certo. Adianta muito a vida. Muita coisa mesmo, sabe? É maravilhoso fazer isso. Aí, tá aqui o arroz, feijão. Aí, eu vou montar aqui com a panqueca, ó. Pega a panqueca. Coloca aqui, que quase não cabe. Aí, quando eu falei pra vocês que eu fecho, tá vendo, ó? Fecha assim. E aqui, agora, a gente só faz uma coisa muito difícil. Que é, ai, meu Deus do céu, a coisa mais difícil que tem. Bem, esse queijo a gente já deixa pra aí, tá vendo? É uma mussarela normal. A gente só rala aqui por cima. Não é, ó, a comida mais saudável do mundo. Mas, acho que vale muito a pena ir pro preço que dá. Eu acho que é uma refeição boa, né? Porque eu tô fazendo as contas aqui. Tá tudo limpo, tá, gente? Aí, olha que lindo que ficou. Eu tô fazendo as contas aqui. E o arroz a gente já tinha em casa. O brócolis também. E o feijão também. Então, a gente gastou 8 reais, que foi o frango que tava na promoção. 2 reais o creme de leite também tava na promoção. Entendeu? Então, gente, sério. É, isso é muito bom pra fazer. Mas, mesmo assim, ó. Se vocês fossem comprar um brócolis pra fazer. O brócolis tá 6 reais. O frango, 8. O... Essa é a minha. O frango, a gente pagou 8. Sei que não tá sempre esse preço, mas a gente pagou 8. E... Não sei quanto custa um arroz de 1 quilo, assim. Mas deve ser, tipo, uns 4 reais. O feijão, uns 6. Cara, olha só. Com menos de 50 reais, você faz as marmitas da semana inteira. Entendeu? A gente gastou só... A gente gastou 12 reais, mas... Porque a gente já tinha as coisas em casa. Mas vocês fazem aí com uns 45 reais. Essas marmitas numa boa. Tranquilão. Pronto. Montei as de panqueca. Agora eu vou pegar mais duas. E vou fazer a... De estrogonofe. Mas de estrogonofe, como a gente come muito, gente. Eu vou montar aqui, ó. 4. Deixa eu ver. Eu acho que só vai dar pra 4. Vamos ver quantas marmitas a gente vai conseguir fazer. Sem miséria, hein. Sem economizar. Mais uma vez, a do Léo vai feijão. A minha não. Mas o Léo, ele precisa... Nossa, Tatiane. Meu Deus. Feijãozinho, ó. Tudo cagado. Sujei tudo. A marmitadora... O Léo gosta de feijão pra caramba, gente. Então sempre tem que fazer. Feijão pro Léo. E... Agora eu vou montar. Ah, deixa eu mostrar pra vocês como ficou o estrogonofe, ó. Não é bem o estrogonofe, mas sério. Experimentem. Façam na casa de vocês. Depois me contem o que vocês acharam. Vou usar aqui o mesmo arroz. Que a gente fez as de panqueca ali, né. Tô meio que exagero, né. E agora... Colocar a proteína dele. A gente não coloca a batata palha, nem nada. Até porque a gente não tá comendo. Então, mas se você for congelar, não coloca a batata palha pra congelar, tá. Aqui, ó. Mais duas prontas. Do Léo. Nossa, chega pesado. E agora as minhas. Gente, vocês podem achar que é sacanagem, mas eu realmente como pouco. Por isso que eu sempre faço assim. E geralmente o Léo ainda... Fila a boia da minha. Arroz. Nossa, acho que exagerei na carne. Ó, vai dar pra montar mais... Mais uma. Aqui as minhas. Agora eu vou... Olha, sobrou esse frango da... Sobrou esse frango da... Né, panqueca. E sobrou esse estrogonofe aqui. Que dá pra eu montar mais marmitas. E eu vou montar pra... Até quando puder. Eu fiz meio quilo de feijão. Eu fiz também... Aquela panelinha de arroz que vocês viram. Vamos lá. Essa aqui eu vou montar com feijão também. Acho que essa eu vou fazer diferente. Peraí. Vou colocar o arroz aqui bonitinho. Vou colocar o feijão do lado. Ai, será que vai ficar bonitinho? Ai, o feijão escorreu muito. E vou colocar aqui, ó. O franguinho. Tipo, essa seria uma minha. Ai, ficou bonitinho. Gostei assim. Vou montar mais assim. Olha, dá pra montar mais uma. E... Essa daqui eu vou montar só de arroz. Ó. Todo o arroz. E vou colocar aqui, ó. O restante do estrogonofe. Ó. Essa não ficou muito bem arrumadinha, não. Ó. 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 Vamos lá. Então, gente, ó, ficou aqui, a gente conseguiu montar oito marmitinhas, então sai bem barato, até porque você não vai usar todo o feijão, você não vai usar todo o arroz, no máximo que você vai usar é toda a proteína, né, a carne, o frango, o peixe, não sei. Então, cara, compensa muito, porque pelo menos aqui é onde eu moro, se você for comprar essas marmitinhas congeladas, o preço varia de 10 a 12 reais cada uma. Então, aqui teria 80 reais e a gente gastou uns 40, vocês, no caso, gastariam mais ou menos uns 48 reais pra fazer essas marmitas todas, iria facilitar a vida de vocês e, na gente, isso aqui é vida. É vida e olha que eu não fiz caprichado, isso aqui foi com as coisas que a gente já tinha aqui em casa pra comer, sabe? Então, cara, façam, gente, sério, façam, pelo amor de Deus, vocês vão ver o quanto que isso vai ajudar a vida de vocês. Agora é só fechar tudo e ir malar. Então, vocês gostaram? Gostaram de ver as nossas marmitinhas todas prontas? Tudo bom, querida? Então, gente, eu levei uma hora pra fazer isso daqui, porque foi exatamente o tempo que o feijão ficou no fogo. Porque esse feijão, né, deu uma... Um trabalhinho básico. Mas eu achei que ficou, que eu acho, né, que fica muito legal, eu gosto muito de fazer isso. Eu acho que facilita muito a vida corrida da gente. E eu tô bem bagunçada, porque realmente é o dia-a-dia. É isso que eu faço. Eu comecei a fazer, era uma hora, agora são 2h15 e já estão emaladinhas, né, e tudo mais. Agora é só botar pra congelar. Então, se você é novo aqui no canal, por favor, gente, não se esquece de clicar no gostei, de compartilhar pro canal ficar conhecido e eu conseguir gravar mais pra vocês, né? Porque... Preciso de investimento, gente, pra gerar conteúdo. Isso é uma coisa óbvia, seria hipocrisia dizer que não, né? Então, mas é isso. Eu vou adorar se você se inscrever aqui, se você deixar um comentário, porque, gente, super motivo os comentários que vocês deixam, sério. É surreal de lindo, sabe, o carinho de vocês. Mas é isso. Se inscreve no canal, compartilha com as amigas, faz e me marca, comenta aqui. E um super beijo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!